Ô pessoal, beleza demais, tô aqui com o Antônio De Luca, cê tá bom Antônio? Muito bem, eu agradeço a sua participação no nosso concurso do Como, tá? Fiquei muito feliz porque não é qualquer pessoa com a sua disposição consegue fazer o que você fez Sair de Belo Horizonte, andar 700 quilômetros quase e participar de um concurso do nosso regional Muito obrigado de coração Valentim, tá? Nunca vou esquecer que é meu primeiro campeonato, obrigado demais a sua esposa também Muita gente boa me receberam na casa deles, inesquecível esse momento, tá? Obrigadão Um abraço a todos vocês, até mais, tchau, tchau